O que fazer quando as suculentas são acometidas pelo fungo do olho negro? Hoje eu estarei falando para vocês, deixando dicas de como eu faço a prevenção e como eu cuido das minhas suculentas quando elas são acometidas pelo olho negro. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e Suas Suculentas. Não tem nada mais desesperador quando a gente percebe que a nossa coleção está sendo acometida por fungos, né gente? Principalmente os fungos de olho negro. E são muitos os cuidados que devemos ter com as nossas suculentas para que elas não sejam acometidas por essa praga. Uma dica muito importante é deixar o local onde a gente está cultivando as nossas suculentas sempre muito limpo e um local arejado, que tenha circulação de ar. A circulação de ar vai garantir que as suas suculentas não sejam acometidas, que não fique em um local abafado, porque fungos gostam de lugares abafados. Outra dica muito importante é a prevenção, é você prevenir antes de acontecer. Como que eu posso fazer isso? Fazendo de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias ou até uma vez no mês, borrifar o sulfato de cobre nas suas plantinhas. Eu faço a manutenção com elas, borrifando o sulfato de cobre. O sulfato de cobre é um fertilizante, onde ele vai ajudar as plantinhas a ficarem mais fortes e não serem acometidas por essas pragas que nos deixam de cabelo em pé. A aplicação do sulfato de cobre eu faço sempre à noite. Ou eu retiro a plantinha do local onde ela está sendo cultivada e levo para um local bem sombreado. Elas não podem pegar sol quando você fazer a aplicação do sulfato. Eu faço a diluição do sulfato em um litro de água, uso uma colherinha rasa de café, faço a diluição até não ter mais o pó, ele diluir por completo e aplico nas minhas plantinhas. Você só tem que fazer a borrifação da planta, você não tem que encharcar a planta. Por que? Você vai fazer essa repetição, dependendo de como a planta está acometida por fungos, de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias. Se for para fazer somente a prevenção, você vai fazer de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias. Fazendo assim você vai ter plantinhas mais fortes e saudáveis. Outro ponto importante é você fazer a observação do seu jardim, a visitação, visitá-lo pelo menos todos os dias. Eu sei que tem pessoas que trabalham, que não tem tanto tempo de estar fazendo essa observação todos os dias, mas ela é muito importante porque, de repente, se você demorar muito a perceber que uma plantinha está acometida pelo fungo olho negro, ele pode se instalar, se espalhar, não só no seu vaso, mas em todo o seu jardim. Se você diagnosticar esse fungo a tempo, você pode estar tratando e salvando as suas plantinhas. Então, não esqueça, nós temos sim que fazer essa visitação, essa observação das plantinhas todos os dias. E aquele mito, gente, que suculentas não dão trabalho, isso não existe. Elas dão sim, mas é um trabalho prazeroso, onde a gente se sente muito feliz cuidando dessas lindezas. Outra dica muito importante é o sol. Gente, o sol, ele é extremamente importante no cultivo com as suas lindezas. Aqui eu estou mostrando a minha estante vermelha, que fica do lado da casa, embaixo do beral, tá? Então, aqui só pega chuva se for chuva com vento, porém o sol da manhã, ele já começa cedo aqui, gente. Sete horas da manhã, ela já pega sol. Então, isso vai até mais ou menos umas onze, onze e meia, dependendo da estação do ano. Tem estações que pegam mais sol e tem estações que pegam menos sol. Mais a quantidade de sol, gira em torno de quatro a cinco horas por dia, tá? Local bem iluminado e bem arejado. Aqui pega muito vento, tá? Muita iluminação, mesmo quando não tem sol, é muito iluminado. Outra dica com a organização das suas plantinhas é não manter elas muito aglomeradas. Os vasos muito pertinho um dos outros, tá? Você tem que sempre dar uma distância, não colocar elas, pessoas que cultivam realmente assim, né? Muito pertinho. Eu sei que a gente precisa de espaço, são muitas as espécies. A gente entende isso, mas isso vai fazer com que se uma planta que tiver doente, ela passe com mais rapidez para o outro vaso, tá? Então, mantenha sempre um espaçozinho. Se você conseguir deixar um espaço maior ainda, melhor vai ser, gente. Quanto maior o espaço que você deixar entre os vasos, maior vai ter a circulação de ar, tá? E elas vão ficar secar, principalmente quando você faz as regas, isso vai secar mais rápido, tá? E também vai dificultar a proliferação de doenças, de coxonilhas, de fungos. Então, a organização das suas plantinhas é muito importante, tá? Não cultive vasos muito próximos uns dos outros. E nós temos espécies que são mais propensas ao olho negro, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho a decora, que não é a variegata. Essa espécie, ela é mais propensa ao olho negro, ó. Até agora eu não mostrei, né, gente? Vamos mostrar aqui para vocês, para quem não conhece, o fungo de olho negro. Ó, como eu trato aqui? Eu passo o sulfato de cobre, como eu falei para vocês, e dou mais sol para elas. Na verdade, aqui ela foi acometida porque a gente teve muitos dias nublados com muita chuva. Muita umidade é excelente para que os fungos, eles se multipliquem, tá? Então, quanto mais sol você der para a sua plantinha, melhor. Ó, eu, geralmente, eu retiro essas folhas, tá? Essas folhas que têm o olho negro. E o que eu faço também, gente, é agora aqui, ó. Eu toquei nessa plantinha, né, que está com o fungo. Eu não vou sair daqui e botar a mão em um outro vaso. Se eu fizer isso, eu posso estar levando o fungo para outros vasos. Então, quando você tocar uma plantinha que você ver que ela está acometida por esse fungo, sempre lave as mãos, tá? Após, eu vou descartar, não vou deixar próximo ao meu jardim essas folhas, tá? Quanto mais longe você colocar, melhor, porque elas estão, né, com o fungo. Também é uma outra dica importante. E vou lavar a minha mão para poder tocar nas minhas plantinhas novamente. E como mencionei, gente, as gibifloras são muito acometidas por o fungo de olho negro. Como eu faço para cultivar as minhas suculentas, principalmente no tempo? Porque a gente sabe que quando a gente cultiva elas no tempo, pegando sol e chuva, elas são muito mais acometidas. Não tem o que fazer, né? A gente não controla o tempo, principalmente nesse período que a gente passou de muita chuva, muito calor, muita umidade. É um fator maravilhoso para que os fungos, eles se proliferem, eles se multipliquem e invadam as nossas plantinhas. Aqui nessa jardineira, gente. Então, notem, é uma jardineira que pega sol o dia inteiro, local bem arejado, substrato muito leve, que a água entra e escorre muito rápido. Então, quando eu percebo que elas estão sendo acometidas, eu venho aqui e retiro as folhas, né? Geralmente eu tenho retirado folhas praticamente quase todos os dias, nesses dias muito úmidos. E à noite eu passo o sulfato de cobre. Porém, muitas das vezes eu nem preciso passar o sulfato de cobre. Por quê? Porque as plantinhas, elas já estão muito adaptadas ao tempo. Não que elas não sejam acometidas, elas são. Mas elas conseguem reverter esse quadro. Elas conseguem que o olho negro, ele não se espalhe pela planta ou pelas demais que estão aqui dentro. Então, quando o tempo está muito úmido, acontece das folhinhas fungarem. Porém, quando o tempo melhora, que vem um tempo mais firme, com bastante sol, elas logo já ficam bem, elas já ficam mais saudáveis, justamente por causa dessa adaptação delas ao tempo e da resistência delas, né? Como elas são muito adaptadas ao tempo, elas já estão mais resistentes. Isso facilita o cultivo da gente no tempo. Outro gênero, gente, que é muito acometida por fungos, eu tenho até um exemplo aqui para mostrar para vocês, são as crássulas. Aqui eu tenho uma crássula Capitela campfire. Notem o local que ela está plantada. Ah, Ruth, mas ela não está plantada num local bem arejado, com muito sol? Sim. Porém, como as outras suculentas cresceram muito, estão maiores, ela ficou sufocada aqui no meio. E como está chovendo muito, como eu falei para vocês, tem dado sol durante o dia, mas a noite sempre chove. Então, praticamente o substrato, ele escorre a água rápido, porque é um substrato bem drenante, mas não tem tempo de secar totalmente. Porque a gente sabe que para um substrato secar totalmente, ele precisa pelo menos de dois a três dias. Isso não acontece porque chove todos os dias. Às vezes chove de manhã, chove à tarde, chove à noite, tem chovido muito. Então, por isso que ela, ó, está vendo como ela foi acometida por fungos? Mas a gente percebe que o miolo dela já está se regenerando. O que eu posso fazer aqui nesse caso? Tirar essas folhas que estão mais danificadas, fazer uma limpeza dela aqui. Eu posso deixar ela aqui para ver se ela vai, com a mudança do tempo agora, com mais sol, melhorar, né? Ou eu retiro ela desse cantinho, porque a gente percebe que aqui não foi o local adequado para estar cultivando essa espécie. Então, no meu caso, para mim, eu vou retirar essa plantinha daqui, gente. Eu não vou cultivar ela mais aqui, tá? Eu vou tirar ela daqui, ó. Está vendo? Vou tirar ela daqui. Vou limpar, fazer a limpeza dessas folhas que estão. Olha como está. É até importante, né, que aconteça isso, para a gente estar mostrando para vocês. O que acontece também? Ela está cheia de brutos, mas está muito acometida pelo fungo, né? Então, eu vou fazer essa limpeza, colocar ela num vazinho, com substrato mais seco, deixar ela na varandinha, até ela enraizar novamente, para depois trazer ela para o tempo novamente. Mas, eu vou colocar ela num local onde ela pegue mais sol e um local arejado, que não seja abafado, porque ali ela estava num local muito abafado. Então, aqui eu até vou mostrar para vocês que eu tenho mais dessa espécie e que elas estão muito bonitas. O que deu de errado lá, justamente, é que é um local muito abafado, né? Ela ficou entre as plantas maiores, não recebendo ventilação. Por isso, ela fungou, tá? Aqui eu já cultivo em vasos, né? Que linda! Olha a coloração. Mesmo, né, o tempo chovendo do jeito que está, mais nublado, mas ainda elas estão coloridas. Esse já não está tanto, mas aqui eu tenho uma maravilhosa. Então, o local onde a gente cultiva, ele influencia e muito na saúde das plantinhas. Então, gente, hoje trazendo muitas dicas de cultivo para vocês, com dicas de como eu cultivo as minhas suculentas ou como eu trato e faço a prevenção delas na questão do olho negro, né? As pessoas têm pedido bastante. Esse período muito chuvoso e úmido, a gente percebe que elas estão sendo muito acometidas por esse fungo. E fazer a prevenção é importante, gente. Hoje, eu já não tenho tanta mais dor de cabeça com o olho negro. Já tive muito no passado, mas depois que mudei o meu substrato, faço as regras mais espaçadas, faço essa prevenção com sulfato de cobre, eu tenho tido ótimos resultados. Claro que o que se cultiva no tempo, a gente não tem o que fazer, né? O que cultiva no tempo, se chover durante três, quatro semanas, elas vão pegar esse tempo todo de chuva. Mas as que são cultivadas em local coberto, é muito difícil acontecer, tá? E quando acontece, como eu faço a manutenção regular das minhas plantinhas, eu já trato no início, para que elas não venham, a gente venha a perder a espécie. E existem aqueles casos, né? Que infelizmente você vai ter que usar um fungicida mais forte, um fungicida mais potente, como temos muitos aí no mercado, para não perder a coleção, gente. Porque tem casos que só com fungicida sistêmico, mais potente, para estar salvando a nossa coleção. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo com muitas dicas para vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!